salve salve amantes da natureza quero mostrar aqui hoje nesse vídeo uma derrubada que eu fiz aqui de brs capiaçu em duas pequenas moitas duas torceiras só olha aqui onde era a base foi plantado na estiagem passada na época seca mesmo mas aqui na base perto dessa fita que estava literalmente no meio fita de gotejo que tem um espaçamento de 30 centímetros de um gotejador para o outro e aqui ele nasceu na época seca mas raquítico bem feio e a outra era aqui alguns passos aqui de distância dois pezinhos que brotou aqui e foi nascendo os perfilhos agora o que eu quero mostrar a quantidade de folha que deu de biomassa olha de onde que eu coloquei daqui ó enriquecendo o que já tinha de capim e bombassa e de folhas de cana tem uma moita de cana aqui eu vou fazendo a limpeza fica tudo limpinha à medida que a palha vai envelhecendo eu vou tirando logo para não secar na moita e vai acumulando aqui no solo o solo está um pouco nu e eu tenho que cobrir ele cobrir literalmente todo e eu vou começar já comecei aliás pela fileira de plantas no pé da linha e à medida que eu for conseguindo matéria eu vou expandindo para fora para cobrir tudo essa parte assim ó para chegar o momento de inibir o nascimento desses matos aqui só que a gente chama de malva malva roxa tem aqui na nossa região a região é tocante é a cidade tocantinópolis mais especificamente no povoado ribeirãozinho é um pequeno povoado a cidade tocantinópolis tocantins no norte do estado do tocantins na região chamada de bico do papagaio para quem quiser se situar mais geograficamente é isso e olha a quantidade olha lá de onde que está lá perto da última moita de cana aproximadamente uns 20 e poucos a 30 metros uns 20 metros mais ou menos de capim olha o tanto de cana cara de de capim que dá para fazer muda olha só as gemas bonita que tem aqui ó no capim que dá para é só cortar aqui ao meio o gomo e plantar que aqui vai sair as raízes aqui ó e não perde uma se tiver um pezinho aqui que entortou e eu levei plantei lá embaixo lá onde está sendo descartada a água do do tanque dos peixes e brotou ligeiro demais que lá está bem úmido e olha a quantidade aqui essas canas as que estão tocando no solo como o solo está bem úmido choveu agora ontem choveu elas correm o risco de brotar mas não vai ter problema eu faço o controle depois porque aqui esse brs foi plantado para essa finalidade para fazer essa cobertura aqui inibir o total só o o bombaça que esse capim ali ó vai ser todo cortado exatamente para essa função ele vai ser todo cortado olha só o tanto de matéria orgânica daqui foi que eu coloquei no início da temporada de chuva essa vala aqui é para fazer um plantio de machixe aqui vou encher de fibra de coco aqui essa vala puxar a terra aqui desse lado também fazer outra vala depois que encher ali de de pele de coco babassu e fazer outra vala aqui encher a outra para fazer cobrir o cucuruto que é o modelo lá que o mestre antonio gomides ensina o fazer os canteiros perene e aí fazer um canteiro perene ali só para plantar essas coisas aí eu vou plantar machixe plantar abóbora plantar pepino alguns pés de milho por meio por conta do processo de é temporal de cada uma das plantas e aqui ó mais brs aqui que aqui está muito seco aqui no tronco desse pé de coco por conta da macaúba que tem aqui ó logo por cima eu tô até pensando em fazer uma poda radical nesse pé de macaúba aqui tá muito seco aqui debaixo e tem um pé de pitomba aqui que tá sombreando demais o pé de coco e atrasando ele tá faltando adubo aí eu coloquei também aqui um pouco de brs capiaçu e outro aqui nesse outro pé de coco da praia aqui daqui é daquele coco amarelo e olha aqui e aqui é outra linha de planta já que segue aqui para frente essa goiabeira ali eu já comecei o processo de eliminação de alguns galhos dela que tá atrapalhando as bananeiras ali na frente veja lá ó e aqui aqui agora tá bem coberto e aqui tem uma bananeira assim ó recém plantada que é no método também da agrofloresta que ensina o antônio gomides olha que belezinha só que a gente chama de banana murici aqui na nossa região outra chama de banana três quina banana corão banana de fritar banana banana coruda todos são nomes pelos quais elas são conhecidas os que eu sei né que tem cana é uma cana roxa molinha para chupar uma delícia e vem até aqui essa fila essa fila precisa continuar para cá quando derrubar o o mombaço aqui abrir uma fileira e fofar a terra para trabalhar a continuidade aqui dessa fila tem mais ou menos uns 30 metros até chegar na cerca para completar essa fila aqui e a lotada a partir daqui desse pezinho de cupuaçu para baixo aqui beirando a fileira onde eu botei o BRS capiaçu tá lotado de planta literalmente plantado em alta densidade para produzir matéria orgânica a cana essa função a banana e tantas outras plantas que tem aqui aqui tem cajarana por estaca um pé de oiti os abacaxis aqui no meio feijão de porco aqui a planta de interesse que a laranja laranja comum que da nossa região não é de enxerto é por semente aqui tinha um guandu sufocado pelo pé de BRS capiaçu aqui em lugar de metro aqui eu tenho um pé de piqui que a planta de interesse tem oito pé de piqui aqui no sistema já garantido e eu já vi os três que nasceram da última safra espalhada no meio do do projeto aqui essa cana aqui é outra variedade eu não sei o nome é que tem o algodão algodão roxo ele tem uma jaqueira plantada plantada de semente de forma direta bacaba guandu que foi podado recentemente olha o jeito que já tá aí tem um cajueiro tem oito aqui atrás cupuaçu semente semeada direto pitomba manga guandu abacaxi aqui outra planta de interesse a laranja laranja comum não é de enxerto e aqui o abacaxi guandu caju graviola aqui debaixo um gadimetro guandu de novo outro oiti cupuaçu que depois vai competir com a laranja e eu vou ter que decidir quem que fica também tem a graviola que é planta de interesse eu não sei como é que eu vou fazer deixa o futuro trabalhar cana roxa e até embaixo lotado de planta e é isso hoje aqui o interesse básico era mostrar a cobertura com brs capiaçu e a nossa temporada de chuva aqui tá chegando ao fim nós estamos hoje de 18 de maio 2023 e logo logo a estiagem chega com força então tá na época de fazer a cobertura de solo ao redor das linhas de planta para facilitar na questão da irrigação não precisar usar tanta água porque essa matéria vai manter a umidade do solo aqui onde as raízes estão alcançando e vai preservar melhor a planta na estiagem aqui é um barro vermelho muito agiloso que segura a umidade por bastante tempo estando coberto então fica show de bola agora não pode deixar nu assim igual tá aqui ficando nu assim não tem planta que se dê bem e para ali a continuidade do projeto tem muita planta aqui e tem para lá para frente muito capim dá para ver o que é o mombassa foi roçado recentemente e olha o tamanho que já tem moita ali se bem que aquelas duas ali não foram cortadas mas aqui eu rocei recentemente essas moita aqui ó de de mombassa e botei aqui ó tá aqui essas daqui olha o tamanho que já tá não tem nem 20 dias que foi roçado isso aqui e olha o tamanho como cresce bem aí quando for lá para julho que a temporada vai estar já pela metade da estiagem nossa aqui em setembro geralmente já chove isso aqui vai estar bom para parar para botar aqui para cobrir mais o solo o mombassa é muito bom de brotação e agora eu vou conhecer como é que a brotação do BRS capiaçu que essa é a primeira poda dele poda radical derrubei total aí aqui vai brotar um monte de pé de novo quero ver como é que é a brotação dele nos vídeos que eu já vi é muito eficiente a brota dele muito rápido e eu vou acompanhar de perto agora na real ver vídeos é uma coisa agora na minha realidade eu quero ver como é que vai ser então é isso é mais de 13 horas eu não almocei ainda e agora eu vou ali caçar uma boia fria que é o que a gente às vezes tem que enfrentar né como minha casa é na cidade vem para cá para a roça e aí hoje está nublado não dá para olhar muito bem a hora pela posição do sol que não dá para saber direitinho onde que ele está a posição então fica meio difícil de calcular a hora então já são mais de 13 umas 13 e 20 mais ou menos e agora eu vou caçar uma comida para continuar até o final da tarde curtam aí compartilhe divulguem chacra é bom agrofloresta é maravilhoso mas dá bastante trabalho viu eu penso que é facinho facinho chegar na chacra ver tudo organizadinho cheio de fruta cheio de vida cheio de processos você não pensa que é facinho facinho não que não é não viu não vai pensando que é não que você vai se arrombar tem que derramar suor tem que derramar suor e é isso um abraço a todos e até o próximo vídeo bye